Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Suzana Vieira é internada em CTI no Rio para tratar sequelas da Covid. Após contrair Covid no dia 12 de julho, Suzana Vieira, de 79 anos, precisou de cuidados médicos para tratar sequelas da doença. A atriz foi internada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, para cuidar de um mal-estar no pulmão. Como também tem leucemia, os médicos internaram Suzana no CTI para acompanhar melhor os problemas e as combinações de medicamentos. A atriz recebeu todas as doses para Covid, indicadas para sua faixa etária, e passou bem pela doença quando a contraiu. Ela já teve Covid, testou positivo. Está cuidando das sequelas, mas está tudo bem sim, informou a assessoria de imprensa da atriz, que completa 80 anos no dia 23 de agosto. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até aonde está chegando nossos vídeos. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo, para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo.